Fala, galera! Bom dia! Quem tô, então? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, continuando, então, a leitura dos meus poemas, do meu livro Flora, livro que publiquei no ano de 2020, coletânea de poemas que se escreveu ao longo de 20 anos. Agora, já praticamente estamos na metade do livro. Lirei aqui, então, o poema intitulado Noite de Primavera. Espero que vocês gostem. Teus olhos verdes me tranquilizam, refrescam, humanizam. A cada primavera, depois do inverno, envolvido em solidão e precariedade, desnudado e gelando na terra em que habito, seus olhos me revestem de uma nova vida, que me traz a esperança e, ao mesmo tempo, me nutro de um novo viver. Teus olhos verdes vestem a cor da esperança, da força, da longevidade. É a cor da imortalidade. É a cor do desabrochar. É a cor do renascer. É a cor da mulher. Teus olhos verdes me levam longe. Há uma direção. Há um destino. Dirige seguramente o meu caminho. O meu rumo. Num cavalo alado, teus longos cabelos se espalham. Tua fragrância exala um leve ou doa. Tua voz é uma canção serena aos meus ouvidos. Num murmúrio doce. O vento, a noite, a lua, as estrelas, as luzes, as casas, as árvores, a praça, os carros, o muro. Tudo uma pintura contemporânea. Tudo um quadro pós-moderno. Tudo um retrato em cores tridimensional. Tudo um vazio em sua partida. Um aceno longo e um adeus breve. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Grande abraço, então. Até mais. Até o próximo poema, que ainda vou ler hoje. Tá bom? Até mais. Tchau.